Viu teu polêmico novamente, sempre diferente, já vá no beat Nós é foda, só lança o que elas gostam, só lança o que elas gostam E ela falou que eu não presto e me chamou de canalha Mando eu ir embora e não quer olhar na minha casa Mas depoiszinho o tempo, o clima esquentou Vou te fuder gostoso te chamando de amor Vou te fuder gostoso te chamando de amor Pode, 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 desgraçado, tu vai me comer com raiva Hoje eu só vou dar de quatro pra não ter que olhar na tua cara Hoje eu só vou dar de quatro pra não ter que olhar na tua cara Pode, pode, desgraçado, me come com raiva Esse novinho só tem quinze pegada de malvadão Esse novinho só tem quinze pegada de malvadão Pode, pode, desgraçado, me come com raiva Pode, pode, desgraçado, me come com raiva Me come com raiva bá hoje Eu só vou da de quatro Não tem que olhar na tua cara Tu foda e desgraçado Tu vai me comer com raiva bá hoje Eu só vou da de quatro Não tem que olhar na tua cara E aí, Jeová no Quente? Jeová no Beat Me fez esse beat, beat E tá tudo assufado E ela falou que eu não presto E me chamou de canalha Mando eu ir embora e não quer olhar na minha casa Mas depoiszinho o tempo, o clima esquentou Vou te fuder gostoso te chamando de amor Vou te fuder gostoso te chamando de amor Pode, pode, pode desgraçado Tu vai me comer com raiva Hoje eu só vou dar de 4 pra não ter que olhar na tua cara Hoje eu só vou dar de 4 pra não ter que olhar na tua cara Pode, pode desgraçado Me come com raiva Esse novinho só tem 15 pegada de malvadão Se novinho só tem 15 pegada de malvadão Pode, pode desgraçado Me come com raiva Pode, pode desgraçado Pode, pode desgraçado Pode, pode desgraçado Pode, pode desgraçado Hoje eu só vou dar de 4 pra não ter que olhar na tua cara E aí, Jeová no beat Jeová no beat Me fez esse beat, beat direto Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Não quero Eu sou foda Eu sou foda